FRIEDÊNCIA BORA DANÇAR BANJI VAI ME PERDE VELOCIDADE VAI BRABA ME MOSTRA TUDO QUE SABE TUA MUNDA MERECE MILIÃO DE MILAGRES TEMPO PASSO TÃO RÁPIDO NÃO SE ATRAS Cê quis saber Se quiser passo pra buscar você Sem massage Vem fazer um desfile, baby De maria, de maldade Tudo que eu quero é só escolher Tô vela, tipo o vulgar Só jogo pra passar de fase Tira a roupa, curte a vibe Deixa eu sentir mais um pouco de você Senta aí, me dá vontade Que nem guindaste vai tirar você Porra, lindo, você sabe Faço quando fica até tarde Rola para a sua garagem Sei que você não consegue esconder Mama cica Mama que é uma delícia Foda a massa só larista, baby Que coisa tu faz te deixa crescer Mama cica Mama que é uma delícia Me beija e foge da polícia, baby Que coisa tu faz te deixa crescer A verdade é que eu menti demais Te sofondo na pista e não volto atrás Te tenho otário, te dei um cheiro de cama pintando O santo no tal, alguma coisa também Você que sabe, se quiser passo pra buscar você Sem massagem, vem me fazer antes filho e bebê De marinha ou de maldade, tudo que eu quero é só escolher Tô vela tipo um bugare, só jogo pra passar de fase Tira a roupa, não te avague, deixa eu sentir mais um pouco você Cê tá em mim com vontade, que negue da chuva, tira você Porra, linda, você sabe, gosto quando fica pra tarde Vou lavar a satanagem, sei que você não consegue esconder Vamos lá, sim, vamos lá, que é uma delícia Roda pra rança, lamista, baby, depois do outro pra te deixar, baby Vamos lá, sim, vamos lá, que é uma delícia Me tem juizagem da polícia, baby Só na minha cara do freio na blitz Bora dançar Bora dançar Tchau.